Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seu cabelo. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amado, amada do Senhor, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Certamente você já leu essa passagem, você conhece essa história. É uma história bastante conhecida. Mas o Senhor, Ele sempre tem algo a nos falar. Eu encontro aqui duas lições, dois ensinamentos muito fortes nessa palavra. O primeiro ensinamento aqui, nós introduzimos no dia de ontem. A primeira coisa que eu aprendo nessa palavra é que eu preciso colocar Deus como prioridade na minha vida. E Ele mostra aqui através dessa atitude dessa mulher, quando Ele olha para ela e diz, essa mulher, ela fez uma boa obra, porque ela não deixou os restos para Jesus. Ela não ofereceu o pior para o Mestre. Ela não pegou um perfume de uma qualidade inferior que ela poderia ter lá guardado no seu armário, no seu guarda-roupa, na gaveta. Não, ela pegou o Nardo, um bálsamo raro, que poderia naquela época ser vendido por 300 denários, o que equivale a um ano inteiro de trabalho. Só você fazer as contas aí. Esse perfume equivalia a mais de 10 mil reais, mais de 12 mil reais. Como se Maria, ela pegasse aqui 12 mil reais e jogasse em Jesus e dissesse, Jesus, Tu é mais importante do que esses 12 mil reais que eu tenho, ou mais do que isso. Eu não me importo, Jesus, o que eu quero é Te agradar. Isso aqui eu Te presenteio no dia de hoje para mostrar que o Senhor vale muito mais do que isso. Eu quero que o Senhor entenda, Jesus, o quanto eu sou apaixonada pelo Senhor. Eu quero, Jesus, que o Senhor entenda com essa atitude o quanto o Senhor é muito mais precioso para mim do que isso que eu tenho e que considero como precioso. Então, a primeira lição aqui que essa palavra me traz é que Maria, ela não colocava nada acima de Jesus. É que Maria, ela tinha amor verdadeiro pelo Mestre. E eu começo a avaliar a atitude de Maria e olhar para as minhas atitudes. Será que eu tenho amor pelo que eu faço para o meu Senhor? Será que eu faço com amor? Será que eu estou dando o melhor do meu tempo? Será que eu estou colocando Ele como uma prioridade? Será que eu já entendi que Jesus é uma necessidade vital para mim? Será que eu já entendi que Ele deve reinar dentro da minha casa? Será que eu já entendi que para os meus filhos crescerem saudáveis, eles precisam de Jesus e eu sou responsável por levar Jesus para eles? Será que eu já percebi que eu preciso cada dia mais ser mais fiel ao Senhor? Ou eu sempre entrego os restos? O resto da minha energia? O resto do meu tempo? O resto da minha alegria? O resto do meu empenho? O restinho da minha vontade? O restinho da minha dedicação? Ou simplesmente eu não entrego nada? Eu digo assim, ah, Jesus não precisa disso. Essa é a primeira lição, amado ou amada. Jesus, Ele olha para aquela mulher e Ele diz, ela fez uma boa obra. Ela é verdadeiramente apaixonada por mim. Quando o Senhor olha para você, o que é que Ele diz sobre você em relação à intensidade? Do que você tem feito para Ele? Cobre-se nessa manhã, pergunte-se a si mesmo o que eu tenho feito para o Mestre. Como anda a minha espiritualidade? Quanto do meu tempo eu tenho dedicado para estar aos pés de Jesus? Quanto eu tenho ofertado para a casa do Senhor? Quando chega a hora de ofertar, eu vou no bolsinho das moedinhas ou eu dou o meu melhor? Porque essa palavra também trata de doação. E quando a gente fala de doação, a gente também tem que falar das nossas finanças. Quanto eu tenho investido na obra de Deus? Será que eu sou amarrada para investir na obra de Deus? Fico culpando todo mundo, dizendo, ah, esse pastor não sabe administrar? É, isso aqui, a igreja está desse jeito, aí eu não vou mexer nisso não? Olha, quanta desculpa a gente coloca para não doar para o reino. E quando a gente olha para essa mulher, a gente vê ela fazendo, ela realizando uma doação. Ela estava doando o seu tempo, a sua energia, o seu amor, a sua paixão. Ela estava se doando por completo e ela estava doando um ano inteiro de salário também para Jesus. Nessa manhã, o Senhor pergunta para ti o que você tem entregado. Nessa manhã, o Senhor te convida. Ei, filha, ei, filho. Vem para cá, para mais perto. E quebra esse vaso de alabastro. Você sabe o que é isso? É você se desapegar de algumas coisas. Olha, o que eu aprendo aqui nessa palavra é que o vaso de alabastro era um vaso que ele ficava vedado com o perfume ali dentro e para se usar aquele perfume, a pessoa tinha que quebrar aquele vaso. E Deus permite algumas situações para o vaso ser quebrado. Sabe o que é quebrar o vaso? É você se despojar de tudo que te aprisiona. Tem algumas coisinhas que você se apega e que Jesus está dizendo Ei, desapega. Desapega desse orgulho. Desapega. Ei, mulher. Desapega desse ciúme. Desapega. Quebra esse vaso. Está te aprisionando. Você se agarra com aquilo e diz, é meu. Desapega. Quebra esse vaso na presença do Senhor. E diz, Senhor, Tu é mais importante do que tudo isso. Eu quero mais intimidade. Eu quero mais comunhão. Quebrar o vaso. É entender que nada é mais importante nessa terra. Tem tanta coisa que você tem dado tanto valor. Tanto cuidado. Tanto cuidado com a casa. Tanto cuidado com a cozinha. É um zelo exacerbado por essas coisas. Ah, minhas roupas, meus sapatos. Meu carro. É o meu carro. É o meu apartamento. Isso é meu. É meu. É meu. Maria disse, Senhor, tudo que eu tenho importa menos do que o Senhor. Ah, que coisa linda. Eu imagino naquele momento muita gente ali em torno de Jesus. Aquela mulher vai em frente com aquele recipiente valioso. E agora, quando ninguém menos espera, ela quebra ali nos pés do Senhor Jesus. Ah, meu Deus. Ela entrega. Ela se doa. Quantos agora me ouvem e dizem assim, ah, mas é a minha juventude. Eu não vou desperdiçar agora sendo um cristão. Quando eu estiver mais velho, quem sabe eu encontro ali um meio de fazer algo para Jesus, porque eu sei, eu escuto Ele me chamando. Eu sei que Ele tem um propósito na minha vida, mas é a minha juventude. E eu não vou desperdiçar. Eu vou primeiro curtir a minha vida um pouquinho. Ah, quantos agora me ouvem? Jesus está dizendo não é um desperdício. Aleluia. É um investimento. É um investimento. Que coisa linda. Que coisa linda. Jesus olha para aquela mulher e Ele diz assim, Ela fez uma boa obra. Outra coisa muito importante para a gente finalizar essa palavra e a lição de hoje é o teu perfume incomoda. Quando você quebra o vaso, você incomoda. Quando você dedica a sua juventude ao Senhor, quando você dedica as suas energias, talvez você nem seja tão jovem. Mas quando você dedica o seu tempo, quando você se entrega, quando você se doa, vai aparecer muitos Judas no seu caminho para te entristecer. Quem sabe nesses últimos dias aí não se levantou alguém para te fazer críticas. Pessoas que estão incomodadas. Incomodadas. Pessoas que viram e mexem. Eita, que agonia. Tem que falar de você. Você não sai da boca dele. Você não sai da boca dela. Está incomodado. Maria, ela foi criticada porque ela adorou como se fosse a última vez. Maria foi criticada porque ela demonstrou paixão, entrega, devoção. Ah, meu amado, minha amada. Que você esteja cada dia mais apaixonada por Jesus. Ame-o cada dia mais. Ore mais. Se consagre mais. Faça mais para o Senhor. Oferte mais. E mais. Mas aguarde os incômodos do Judas. Porque muitas vezes nós somos criticados e somos mal entendidos por algumas ações. Mas olha, você não pode estar se importando com a opinião, principalmente de Judas. quando ele olha aquela cena belíssima. Ele só sabe criticar. Judas só sabe criticar. Veja. Que cena linda. Uma mulher que tinha muito e que ela decidiu ali dizer Jesus, eu te amo tanto que olha, eu quero te deixar perfumada. Eu quero ofertar. Eu quero te presentear. Ah, que atitude tão bela. Mas Judas só sabe ver o lado negativo das coisas. Judas, ele encontra motivos para criticar até nas atitudes mais belas. Você está entendendo que por isso você não deve estar dando tanta importância ao que as pessoas falam? Principalmente, eu acho interessante aqui, no Evangelho de Marcos, a Bíblia faz questão aqui, ele fez questão de registrar. Veja. Deixa eu voltar aqui, perdão, no Evangelho de João. João faz questão de registrar, ele podia ter dito, ó, Judas olhou para Maria e disse, por que se fez esse desperdício de um guento? Poderia ter dado aos pobres, ter vendido, dado aos pobres. Mas, João faz questão de dizer, ele, não falou isso, porque ele é bonzinho, não. Vai lá na tua Bíblia, olha, João capítulo 12. João passou a ficha logo de Judas, dizendo assim, rapaz, não vale nada. Uma atitude linda dessa, esse, infeliz desse Judas. Ladrão. Veja, ele não fez isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Rapaz, o cabra roubava todo mundo. O cara tinha um péssimo testemunho de vida. Ele era um mau caráter, ele era um criminoso, era um traidor. Veja que ele, não traiu só Jesus, quando ele beijou Jesus ali, entregando Jesus aos soldados. Não. Ele já traía Jesus, quando ele, mexia ali no que era, no que não era para ele mexer. Aí, por isso, o coração dele era mau. E ele, conseguiu ali, encontrar maldade, até onde não havia maldade. Entenda, a sua atitude, de entrega, você que quer fazer o seu melhor, você que tem se dedicado, no que quer que seja, na sua família, no seu casamento, na obra de Deus. sempre haverão Judas, no seu caminho, para olhar, para o que você faz, e encontrar ali, algo negativo, até onde não tem. Até onde não tem. Ah, mas ela, ela poderia estar lá, dando mais atenção, o marido dela, a família dela, está no círculo de oração. Você, pega um dia da semana, você mulher de círculo de oração, para estar na igreja orando, deixa o almoço pronto, deixa a casa arrumada, deixa tudo encaminhado, e vai lá, para orar, para interceder pela família, para interceder pelas famílias, para interceder pela sua nação, vai ter alguém, que vai chegar e vai dizer assim, ela, é negligente, quanto ao cuidado do seu lar. Está lá na igreja, está lá na igreja. Sempre haverão Judas, ei, deixa de ser besta, para de ficar se importando, tanto com o que Judas fala, deixa Judas ficar falando besteira, é um ladrão, é o coração mau, é um traidor, é um mau caráter. Você está entendendo? Ela, trabalha fora, não, era para estar em casa, então, hoje ela passa o dia todo em casa, cuidando dos meninos, era para estar trabalhando, para estar conseguindo sustento, para casa conquistando, meu Deus, quanta opinião desnecessária, quanta crítica, meu Jesus, deixa para lá, é Judas, deixa falar, o teu perfume vai incomodar. E Judas fala isso, e Maria não para de jogar o perfume sobre Jesus, não, porque ela podia, eita, é mesmo, feito você, besta, feito eu, que às vezes, recebe uma criticazinha, a gente faz, eita, é, realmente, aí absorve a crítica, eu podia mesmo, pegar esse dinheiro, e fazer isso, vai na onda de Judas, enquanto Judas está dizendo, que você fez besteira, Jesus está dizendo, que você fez uma boa obra, aleluia, Maria não parou de fazer o que ela estava fazendo, não, ela estava revelando o seu amor por Deus, ei, não é desperdício o que você faz para Jesus, nada que você gasta para o reino de Deus é desperdício, dedique mais do seu tempo, dedique mais das suas energias, fique mais aos pés do mestre, passe mais tempo adorando, passe mais tempo lendo a palavra de Deus, dedique-se mais às coisas espirituais, e ei, escuta, a outra lição que essa palavra me dá poderosa aqui, é despreze o Judas, despreze as críticas, despreza, a Bíblia diz lá no Salmo 140, em verso de número 3, afiam a língua como a de serpente, veneno de víbora está em seus lábios, você escolhe, ou deixa esse veneno aí penetrar em você, ou você pede a Deus todos os dias, e se blinda com essa palavra, pedindo a Deus um soro espiritual, para que esse veneno não faça efeito sobre a sua vida, você está entendendo aqui, o que Deus está falando com você? você não pode dar atenção, ao que todo mundo diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 21, diz, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, tem tanta gente amargurada aí, falando tanta besteira, às vezes a pessoa até gosta de você, mas falou algo sobre você, e você ficou sabendo, e aquilo está te machucando, te fazendo doer, está tirando o teu foco, está roubando a tua paz, roubando o teu sorriso, roubando a tua alegria, em nome de Jesus minha filha, em nome de Jesus meu filho, não se importe com Judas no seu caminho, deixe a Judas lá, dando coice para todo lado, se estribuchando, deixe ele falar o que ele quiser falar, Jesus vai prestar conta com ele, derrame, derrame o seu perfume nos pés do Senhor, hoje ele te chama, meu filho, minha filha, vem cá, entenda que tudo que você tem aí nessa terra, eu sou mais importante, eu sou mais importante, deixe a Judas falar, deixe a Judas falar, porque quando você, agrada a Deus, certamente você vai desagradar o mundo, você está entendendo, não tem como agradar os dois ao mesmo tempo, não tem como agradar os dois ao mesmo tempo, ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo, e louve ao Senhor, porque, ainda bem que é Judas, que não gostou do perfume, pior se fosse Jesus, imagina se Jesus dissesse, ô Maria, que perfume ruim, mas não, Jesus disse, minha filha, você fez uma boa obra, você fez uma boa obra, que Deus te abençoe, amada, que Deus te abençoe, amada, a gente vê o final de Judas depois, após trair Jesus, ele foi tomado de remorso, pega as 30 moedas de prata, vai lá e devolve, aos chefes dos sacerdotes, e ele sabe que ele fez a maior bobagem da vida dele, ele, ele diz, pequei, pois traí sangue inocente, e disseram, e aí, quem se importa, te vira aí Judas, a responsabilidade é tua, Judas sai dali, vai para uma forca, se enforca, se mata, se suicida, o fim de Judas, amado, se ele não se ajeitar, vai ser esse, esse Judas aí do teu caminho, se ele não se ajeitar, se ele não buscar a Cristo, se ele não se arrepender verdadeiramente, o fim dele vai ser esse, você está entendendo? Você está entendendo Deus confortando o seu coração, nessa manhã, com essa palavra? E você Maria, derrame-se, entenda que, o Senhor é prioridade, eu quero orar com você no dia de hoje, que nada, nenhuma palavra contrária, nenhum acontecimento, venha tirar você da presença de Deus.